Respeitável público, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje aqui com o Ritmo de Circo, com esse espetáculo de jogo, High of the Cloud, traremos aqui um gameplay especial. Um joguinho aí que tem inspirações em Mario do Nintendo Wii, do Nintendo Wii U e do Nintendo Switch. Aquele Mario Bros, né? New Mario Bros. New Mario Bros. Wii U. Nossa, gente, ó. Estou muito ansioso. Tem legendas em português, coisa que a Nintendo não faz. Você não entende. Um dia, se por acaso, ver esse vídeo, aprende aí com esses indies. Beleza. Bom, aí eu declaro um joguinho aí muito bonitinho, muito fofinho, que dá vontade de apertar a vida passar. Bom, sem mais delongas, não vamos ficar puxando muita sardinha, não vamos rasgar, enxame toda a linguiça aqui também, não. Só lembra de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar aquele joinha e compartilhar o vídeo pra dar aquele pronozinho. E bora pro play! Esse é Ayo, nosso palhacinho de personalidade forte em seu habitat natural. Sonhar com doces ou travessuras, cão como palhaço e palhaço como cão. Ayo acorda assustado. O que foi isso? Soltando um grito agudo e desesperado, ele grita, Cadê o meu cachorro? Ayo chora, pulando rapidamente para fora de sua tenda, seu rosto coberto de uma mistura de chuva, ranho e lágrimas. Surpreendentemente, sua maquiagem de palhaço ainda está em seu rosto. Oh, não! Ai, essa é a bolinha cheia do bolo. O pequeno palhaço está deitado no chão frio, úmido, sentindo falta do seu cachorro. E é desse jeito, senhoras e senhores, que nossa aventura começa. Que bonitinho! Palhaço delizinho, gente! Que coisa vai por um filho de Deus! Olha que coisinha mais fofa! Ai, ele bate e vai barulhar, gente! Que lindo! Não pule ainda, tá? Ó, gostaria de ter meus sapatos de pulo agora. O sapateiro ainda está tentando arrumá-los. Que legal! Que bonitinho! Uru! Olha que fofura, gente! Que legal! Que legal! Eu acho que legal! Eu esqueço que não pula! É difícil... Não pular por conta, sabe? É muito diferente! Que legal! Que legal! Salvamos, salvamos, garotada! Vamos lá, minha gente! Uau! Olha, eu não li! Olá! Você viu o meu cachorrinho? Pra que ele está perguntando isso? Ah, o passarinho lá em cima! Que bonitinho! Olha a lua, olha o cenário, gente! Muito capricho! Não, não! Muito capricho! Sério! Moicinho! Que muito fofinho! Tá, se a gente quer ir aqui... Ah! Legal! Nossa! Que show! Show de bola, gente! Muito show! Uhul! Que legal! Nossa! Eu estou encantado! Que joguinho gostoso! Uhul! Olha lá, olha lá, olha lá! Ai! Eu achei que era um checkpoint! E não, era um bichinho malvado! Machucou a gente! Mais um! Eu já fiz o favor de bater, né? Porque... Olha o checkpoint ali! Ah! Eu achei que era aquele bichinho assim! Não! Sai da lá, cara! Ah! Que bonitinho! Ha, ha, ha! Nossa! Que joguinho mais lindinho, gente! Show, show, show! Vamos correndo! Vai, vai! Vai, eu! Ai, ô! Silva! Uhul! Tem um coração ali! Vamos recuperar nosso coração! Yes! E aqui! Oh! Que legal! E aqui! É porque não era pra gente cair mesmo, né? Vocês viram? Que foi por um tris! Oh! Vou pegar uma vidinha ali! Uhul! Uhul! Que legal! E será que mata? Olá! Eu sou o menino raprete! Estou aqui para ser seu guia! Se você perder, basta seguir minhas flechas! Se você se perder... Ai, que lindo! Gente, que fofo! Ah! Uhul! 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 Ah, não! Pilulito! Um pirulitinho docinho, igual do Chavis! Uhul! Mais uma tortinha na cara! Uhul! Mais um checkpoint! Uhul! Uhul! Vem cá, ô bolinha! Uhul! Diamantinho! Com 24 pontos! Que legal! Que da hora! Que da hora! Não! Sério! Opa! Temos um caminho ali! Bom, vamos ver pra cima aqui o que encontramos! Vamos para cima, não é mesmo? Depois a gente bate o checkpoint ali! Agora não! Vamos pegar aqui primeiro! Não podemos pular? Então... Opa! Uhul! Que legal! Ah! Cuidado pra não cair, amiguinho! E vamos bater no checkpoint ali! Oh! Mais uma tortinha! Uai! Ah, tá! Que legal! Vamos ver aqui se era uma passagem secreta mesmo! Opa! Olha aí! Eu quase caí daí! Olha as plataformas! Muito bonitos os gráficos! Gente, que joguinho charmosinho! Uau! E tem mesmo uma passagem secreta ali, gente! Mais um pirulitinho! Três ursinhos! Três pirulitos! Tchek! Ah! Ó! As missões extras aí da fase... Oh! Tchá, tchá, tchá! Oi! 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 É muito massa! Uhul! Uhul! Coletando joias suficientes, você pode comprar mercadorias na cidade! Opa! Spoiler! Eu gostei desse spoiler aí, hein! Geralmente eu não gosto de spoiler não, mas esse aí, ó! Tchek! Tchê! Uau! Que massa! Uau! 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 Que legal, gente! Ainda é cheio de puzzles! Nha! Nha! Que tudo! Que legal! E aí, é pra gente conseguir mais alto, será? Uau! Que legal! Nossa! Que show! Que show! Show de bola! Gostei demais! Ah, gostei muito, muito mesmo! Nossa, que legal, gente! Bom, galerinha, chegamos aqui ao final da primeira fase de Iron, né? Pegando um pouco da mecânica, muito fofinho, muito xamor! Ó, até enrolei, não! Eu tô tão assim... Ai, que joguinho mais fofinho! Bom, enfim, muito obrigado a você aí que ficou até o final do vídeo, obrigado de coração! Obrigado também a você que compartilhou o vídeo pra dar aquele empurrãozinho, se inscreveu no canal e deixou aquele seu joinha bem maroto! É claro! Muito obrigado por tudo e espero ver vocês aqui na continuação de Iron, The Cloud! O palhacinho fofinho! Ai, que lindo! Bom, gente, sem mais delongas, até o próximo vídeo, então! Falou! 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 Falou!